E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo, você está assistindo o canal Aquarismo é Paz E galera, hoje eu quero mostrar para vocês isso daqui, vocês devem estar me perguntando, por que você está filmando esse copo Henrique? Na verdade é isso daqui, esse produto aqui galera, o pessoal da Aquabc Santo André, uma loja de aquário, parceiro nosso aqui do canal Aquarismo é Paz Me propôs a fazer esse experimento, esse produto aqui galera, chama Zenac, ele é um produto novo que está chegando no ramo, no aquarismo E esse produto aqui galera, ele promete a deixar a água cristalina em apenas duas horas No caso aqui do nosso aquário, vou deixar até filmar para vocês aqui de lado Se vocês forem prestarem atenção, a água ainda é meio acinzentada Apesar de ter uma enorme capacidade de filtragem aqui, eu tenho equivalente a 2100 litros horas de filtragem para um aquário de 200 litros Então assim, a filtragem é grande Mas, aí eles me ofereceram uma pequena quantia desse produto, para fazer um teste aqui no nosso aquário Eles me deram 3 gramas desse produto Galera, esse Zenac, ele trata 1 grama desse produto galera, ele trata 100 litros de água Então no caso aqui, eu estou com 3 gramas de produto, para fazer o tratamento em 200 litros Então assim, já é muito mais que o suficiente E vocês verem assim de frente, não dá para perceber que a água está mais acinzentada Mas você pega aqui na lateral, você percebe E assim, eles me ofereceram esse produto para fazer um teste E eu estou querendo aqui mostrar para vocês Eu também não conheço esse produto, estou conhecendo agora Ele me propôs a fazer esse desafio Para a gente acompanhar junto E fica a dica, se for bom, a gente vai ver junto aqui Se esse produto realmente funciona Aí eu vou dar a minha opinião dele Beleza? Aí o que eu vou fazer? Está vendo? O produto está aqui Galera, ele parece um cimento Parece um pozinho de cimento O que a gente vai fazer? Nós vamos aqui abrir o... Espera aí, nós vamos fazer a arte Nós vamos abrir o aquário Pegar aqui a... Pegar aqui a... O nosso produto E simplesmente, ok Você vai pegar a água do aquário E vai mexer Está vendo? Ele vai ficar, essa água Cimentada aqui, galera Fica literalmente um cimento Espera aí Eu tenho uma colherzinha aqui, galera Que eu mexo só com os produtos do aquário Eu vou pegar aqui Para a gente dar uma mexida Opa Aqui, ó Vamos lá Mexer aqui Porque ficou um pouquinho De pozinho aqui no fundo Aí, ó Deixa aqui um pouquinho E olha como ficou Galera Eu confesso a vocês Que eu estou com um pouco de medo Produto novo A gente sempre fica com um pouquinho de medo Em colocar no nosso aquário Mas galera Esse produto aqui Ele promete clarear A água do aquário Além de ser Um excelente oxidante Ele é um excelente probiótico Também, galera Tá? Então assim Além de Deixar a água do aquário Bem limpinha Cristalina Ela é um excelente probiótico E um antioxidante Beleza? Então assim Esse produto Promete trazer só Benefícios Para os seus peixes Você pode estar usando Esse produto Galera Tanto no aquário marinho Que é água salgada E tanto quanto água doce Tá? Que é no nosso caso Que a gente vai fazer aqui O teste Esse produto Esse produto também promete Galera Não dá problema Nem no caso Do aquário marinho Corais É No Em todas Especies de peixe Também E nem Para o aquário De água doce No caso Para as plantas Tá? Então assim A gente vai fazer o teste Junto Eu vou aplicar Aqui o produto Junto com vocês E a gente vai Esperar Esse produto Fazer efeito E depois eu volto Aqui para ver O resultado A princípio Os peixes já acham Que vai colocar comida Galera Olha isso Esse peixe vai ficar Maluquinho aqui Comigo Esse peixinho vai ficar bravo Galera Comigo aqui Vamos colocar um pouquinho Aqui Ele vai deixar a água Bem Turva Tá? E depois Vamos ver O resultado Colocar aqui Perto aqui Do fluxo de ar De água Ele já vai fazendo A mistura Olha lá galera Nossa senhora Que doideira Que eu estou fazendo Aqui galera Olha isso Olha isso galera Olha o medo Olha o medo Já subindo galera Mas vamos ver galera Se o produto É bom mesmo Ele vai funcionar E Vai Vamos ver se o canal Aquarismo e Paz Vai aprovar o produto Beleza galera? Vamos ver Aí ó Produto colocado Produto colocado E agora a água Já ficou Acinzentada Galera Mas parece que a água Parece que há o cimento Na água Olha isso Como ficou Galera O produto Fala que daqui Duas horas No máximo Três horas A mágica Já acontece Beleza? Daqui a pouco Eu volto aqui Com vocês galera Para acompanhar Junto com vocês A eficácia Desse produto Que se chama Zenac Vamos ver Se esse produto Faz o que promete Beleza galera? Então até daqui a pouco A gente volta já Abraço E aí galera Voltando aqui no vídeo Para vocês Mostrando o resultado Do produto Depois de algumas horas Já passaram Galera Sinceramente O produto É sensacional Pessoal Olha O resultado Que ficou O nosso aquário Sinceramente galera Parece que nem tem água No aquário De tão limpo Que ficou Pessoal O produto Realmente Cumpre com o que promete Olha isso galera Olha o resultado De como ficou Parece que nem tem água Dentro desse aquário Pessoal De tão De tão Cristalino Que ficou A água Desse aquário Galera Realmente O produto Funciona O produto É sensacional Eu sinceramente Eu fiquei De boca aberta Que o produto Faz com o aquário Galera É um excelente oxidante Ele é um excelente Probiótipo Galera Isso você pode até Misturar em ração Se você quiser Né No caso Para quem tem King No caso Que tem aqueles Problemas De Bexiga Da Bexiga Natatória No caso Que fala Galera Ajuda muito Também Não só No caso Do King Esse produto Também É Tão eficaz Quanto Para aquário Aquário marinho Também Galera Esse produto É sensacional Vale a pena Você Adquirir Esse produto Você fazer Esse teste No seu aquário Que eu tenho certeza Que você vai Ficar Tão Tão Abismado Enquanto eu fiquei Com a eficácia Do Zenac Tá Galera Eu vou deixar Na descrição Do vídeo O telefone Do nosso parceiro Né Que é Da Aquabc Se vocês quiserem Entrar em contato Com eles Eu vou deixar O telefone Lá Que eu tenho certeza Que vocês vão ter Um excelente Respaldo Com o pessoal Da Aquabc Beleza galera Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo De coração Teste dado Teste feito Galera É impressionante O produto Tenho certeza Que se você usar Você vai ficar Tão feliz Quanto eu fiquei Com a qualidade Da água Beleza galera Espero que vocês Tenham gostado De coração Do vídeo Foi feito Com muito carinho Não se esqueça De se inscrever No canal Ativar o sininho E até o próximo vídeo Se Deus quiser Galera Um abraço Grande para todos E até a próxima Se Deus quiser E até a próxima E até a próxima